Música Boa tarde, família Palmeiras Mais um dia E amanhã é jogo A gente veio mais para o campo para fazer um apronto Aqueles ajustes mais finos para o jogo das quartas Então é sempre um treino muito importante Que demanda muita concentração Então, a gente Desde que começou a Libertadores A gente vem pensando passo a passo A primeira fase já foi Tudo que a gente fez lá já fica para trás Agora a gente fala que A outra competição é o Mata E a gente vai para o jogo Respeitando muito a equipe do Olimpia Que a gente sabe que Todas as equipes que chegaram nessa fase Chegaram porque tem mérito Mas a gente está preparada para o jogo Eu estou muito feliz e orgulhosa da nossa equipe Eu acho que a gente vem desempenhando bem Tudo o que a gente treinou O que a gente trabalhou na nossa preparação A equipe está bem determinada Bem focada no que tem que fazer E como eu falei A gente vai respeitar todos os adversários Mas a gente acredita sempre muito na nossa equipe Prioridade na compra de ingressos com pré-venda exclusiva Só quem avante tem Seja avante Vem para a fama Aqui o foco é você